Olá pessoal, mais uma vez aqui convocando toda a militância para estarmos juntos amanhã às 9 da manhã na Praça da Estação. Amanhã é greve geral, é mais um dia de luta contra esse governo golpista que vem retirando o direito dos trabalhadores. Você trabalhador, trabalhadora, junte-se a nós nessa luta contra a retirada de direitos. Amanhã não tem ônibus, não tem metrô, é importante você compreender que neste momento precisamos estar juntos para defender o nosso direito. Por isso estou esperando você amanhã, mulher negra, juventude, nós somos os mais afetados nessa reforma. Estou chamando vocês, vamos juntos nessa luta. Amanhã é greve geral. Greve geral, fora Temer, direta já. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos, isso aí. Estamos juntos sempre na luta.